Mensagens de aplicativos mostram que ataque a tiros à caravana do ex-presidente Lula foi combinado em rede social. O Partido dos Trabalhadores vai pedir que a Polícia Federal investigue o crime. Se você quer brigar comigo, vamos brigar. Eu gosto da briga. Eu não sou um homem de correr da briga, mas vamos respeitar a democracia desse país. Exclusivo, vereadores de São Paulo usam placas de carro reservadas ao presidente da Câmara e enganam a fiscalização de trênsito. Justiça concede prisão domiciliar ao deputado federal Paulo Maluf, internado em Brasília com dor nas costas. Imagens exclusivas do MC Brizola e do amigo antes do acidente mostram que quem dirigiu o carro era o artista. Jovem é internado em estado grave depois de ser esfaqueada. O ex-namorado é suspeito do crime. A chuva causa lagamentos e fecha túnel no centro de São Paulo. Polícia Ambiental apreende 97 cães numa casa em São Paulo. Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Pelo menos 18 mulheres foram vítimas de feminicídio no estado de São Paulo somente este ano. Uma jovem do interior escapou por pouco de entrar nessa estatística. Ela foi esfaqueada várias vezes e está internada em estado grave. O suspeito é o ex-namorado. Em Santo André, no ABC Paulista, uma mulher foi morta pelo ex-marido na porta de casa. Ele está foragido. No Rio de Janeiro, nas últimas 24 horas, pelo menos três assaltos terminaram em tiroteios. Um deles com perseguição e um policial baleado. O Supremo Tribunal Federal concedeu hoje prisão domiciliar ao deputado afastado Paulo Maluf do Partido Progressista. Nesta madrugada, Maluf foi internado em um hospital particular de Brasília com dores nas costas. Veja, daqui a pouco, professores da rede pública recém-nomeados são alvos de operação que investiga a máfia dos concursos. O novo relatório mostra que vazamento de minério e rios do Pará é maior do que se imaginava. Não perca, a gente volta já, já. A ex-diretora do Departamento de Iluminação Pública de São Paulo sugeriu montar uma versão falsa para defender a Prefeitura de acusações de responsabilidade na morte de um jovem na capital paulista. Isso é o que mostra o áudio gravado pela ex-secretária dela, que colabora com a Justiça na investigação. O advogado de Denise Abreu, Roberto Podival, não retornou às nossas ligações. A Prefeitura de São Paulo vai notificar a empresa FM Rodrigues para que ela execute somente serviços de manutenção da iluminação pública até que sejam concluídas as investigações. Nós não conseguimos contato com a FM Rodrigues. Professores recém-nomeados para cargos públicos no Distrito Federal foram alvos de uma operação que investiga a máfia dos concursos e nove pessoas acabaram presas. Depois de muita especulação, a China confirmou que o presidente do país recebeu em Pequim o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Foi a primeira viagem internacional do ditador desde que ele assumiu o poder há seis anos. E o La Rocha. Sob luto nacional, La Rússia começou a enterrar hoje as 64 vítimas do incêndio que atingiu um shopping center na Sibéria. O temporal, que caiu hoje à tarde em São Paulo, deixou toda a cidade em estado de alerta. O congestionamento chegou a 131 quilômetros. O Instituto Evandro Chagas, no Pará, divulgou um novo relatório que mostra que o vazamento de rejeitos de minério da empresa Hidroalo Norte em Barcarena foi maior do que se imaginava. Cinco rios da região estão contaminados. O presidente afastado da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, Jorge Pisciani, deixou agora há pouco a prisão. A repórter Fernanda de Andrade está em frente ao presídio de Benfica. Boa noite, Fernanda. O deputado Paulo Maluf ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar. Isso? Desculpa, o deputado Jorge Pisciani. A família do jovem morto por um promotor de justiça em Bestioga, no litoral de São Paulo, acredita na condenação depois que o primeiro julgamento foi anulado. A decisão foi do ministro Dias Toffoli. A defesa vai recorrer. Em instantes, polícia já sabe que manifestantes usaram aplicativo para combinar ataque à caravana do ex-presidente Lula. Vereadores de São Paulo enganam fiscalização usando placas de carro reservadas ao presidente da Câmara. A gente volta já, já. Você vai ver agora imagens exclusivas do cantor MC Brizola, pouco antes do acidente, com o carro do funkeiro numa rodovia na Grande São Paulo. Câmeras de segurança mostram que o funkeiro saiu de um posto de combustível dirigindo o Camaro, que se partiu ao meio na batida com um poste. O assessor de imprensa do cantor afirmou que MC Brizola não dirigia o veículo no momento do acidente e disse que desconhece a informação de que o funkeiro teria tentado fugir do local numa moto. Vereadores de São Paulo estão burlando as leis para não serem multados. Eles enganam a fiscalização ao utilizar placas especiais reservadas apenas ao presidente da Câmara, Simone Queiroz. Cara de pau. Bem, a vereadora Sandra Tadeu, do Democratas, e o vereador Milton Ferreira, do Podemos, disseram que desconheciam a proibição e que não vão mais usar a placa. Já os vereadores Jorge Ato, do MDB, e Toninho Paiva, do PR, não quiseram se pronunciar. Terminou em Curitiba a caravana do PT pela região sul do Brasil. A polícia do Paraná investiga o atentado de ontem em que dois ônibus foram atingidos por tiros e já sabe que manifestantes usaram um aplicativo para estimular a violência e o uso de armas de fogo. O Ministério Público do Estado do Paraná informou que o grupo de ação especial vai investigar o caso. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que já foi aberto o inquérito e que o ex-presidente Lula não pediu proteção policial durante a caravana. A repercussão sobre o ataque foi imediata e se tornou assunto do dia entre lideranças políticas e pré-candidatos à presidência. As negociações para a escolha de novos nomes para a reforma ministerial são intensas em Brasília. Hoje, mais um ministro anunciou a saída do governo para concorrer às eleições. Uma denúncia anônima levou a polícia até uma casa na zona leste de São Paulo, onde vários animais eram mantidos em péssimas condições. 97 cachorros e 14 aves foram apreendidos. Corinthians e São Paulo disputam daqui a pouco uma vaga na final do Campeonato Paulista e quem passar vai enfrentar o Palmeiras, que sofreu, mas conseguiu eliminar o Santos. Estão definidos os classificados do Grupo B para o mata-mata da Copa do Nordeste. O Vitória e o ABC de Natal venceram e seguem na luta pelo título. Fique agora com Carinha de Anjo e uma boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.